O governo do estado do Piauí fez a entrega de um helicóptero, modelo Esquilo AS 350 B3. O objetivo é reforçar o combate às queimadas no período do BR-Obró e também contribuir para a segurança das eleições no mês de outubro. Raimundo Lima. A aeronave alugada pelo governo do Piauí é um helicóptero modelo Esquilo A350 B3. O objetivo é reforçar o trabalho da segurança pública no estado. O helicóptero consegue voar grandes distâncias sem necessidade de reabastecimento. Durante um voo de busca a suspeitos, ele é capaz de fazer o trabalho de 35 viaturas. Mas o helicóptero foi adquirido para executar várias outras missões, além da segurança pública. Ele vai ficar à disposição também para trabalhar em demandas da defesa civil, no caso de transporte de medicamento, de alimentos, de transporte de pessoas, em caso de isolamento, um sinistro. Também na questão do apoio ao corpo de bombeiros, porque ele é equipado com o Bobby Bucket, que transporta mil litros de água para apagar fogo e também transporte de tropas, de brigadistas. Ele vai apoiar também em trabalho na Secretaria do Meio Ambiente, por conta de carvoreias ilegais, dragas, garimpos ilegais, desmatamentos, roças de maconha. Ele vai apoiar também a Secretaria de Saúde, porque ele vem equipado com uma maca e cilindro de oxigênio para um transporte aeromédico de resgate, naqueles locais de difícil acesso ou que o avião não consegue pousar. A entrega da aeronave aconteceu na manhã desta terça-feira. Durante a solenidade, foram feitas demonstrações de voos e capacidade de atuação do esquilo AS350. Uma outra missão da aeronave vai ser ajudar no combate aos incêndios florestais, que tem se tornado cada vez mais comuns nesse período mais quente do ano. O contrato tem duração de um ano e custou mais de 5 milhões de reais. O investimento é necessário, é importante e compensa. São 5 milhões, mais de 5 milhões de investimento que a governadora do estado faz nesse momento, mas quando se dilui no tempo, que é um ano de contrato, inclusive agregado a este contrato, inclusive formação de pilotos para o estado do Piauí, manutenção da aeronave, combustível, uma equipe, inclusive da empresa, a empresa tem que manter uma equipe aqui lotada e sediada aqui na base, em Teresina. Então, nós entendemos que a contratação compensa e o que é melhor, a população, em razão das demandas que ela vai atender, a população será bem beneficiada no estado do Piauí.